Bem, tô aqui gravando. Conseguem abrir aí o arquivo? Ah, que legal, que bom então. Seria legal então vocês abrirem aí e deixarem abertinho. E eu vou, obviamente, abrir aqui o meu também e compartilhar aqui com vocês. Mas pra que vocês consigam também olhar aí, né? Ok, então tá aí. Vou desligar aqui minha câmera, aumentar aqui o tamanho. Vou deixar o chat aqui aberto. Aqui no cantinho. Alguma coisa que vocês querem falar aqui no cantinho. Muito bem, tá aí então, né? Foram muitos exercícios, né? Meu amigo Samuel reclamou um pouquinho. Mas o objetivo desses exercícios, pessoal, é exatamente esse, né? Que você consiga fazer o maior número de exercícios no menor tempo possível. É isso que você... Viu pra reclamar de estar escrevendo aí. Que nada. Gente boa. Fala mal de Samuel não, hein? É a Lene falando aqui pra não falar mal de Samuel. Mas o objetivo é esse, né? Que a gente treine e fazer o maior número de questões no menor tempo possível. Infelizmente é essa a realidade que vocês vão enfrentar. E no caso da prova do Enem, é importante a gente destacar que o que efetivamente é o problema pra vocês, alunos, é o tempo. A prova de humanas não é uma prova difícil, tá certo? Não é uma prova difícil. Eu diria que a prova de história, inclusive, é uma prova fácil. As provas de filosofia e sociologia, principalmente filosofia, costumam ser mais difíceis do que a prova de história. Então vocês vão perceber que não vai ser dificuldade às questões. Mas o tempo é as questões. Porque o tempo é a dificuldade. Porque os textos são longos, né? Não é o caso aqui. Eu procurei fazer questões bem rápidas e bem objetivas pra ajudar vocês aqui na própria organização do trabalho de vocês. Ok? Então vamos lá. Vamos iniciar aí a nossa correção. Vocês já devem ter aberto aí o material de vocês. Aqui a primeira questão diz assim. Com relação à reforma, é correto afirmar? O que vocês marcaram aí? O que vocês marcaram aí? Samuel tá dizendo aqui que marcou letra C, né? Essa aqui. Foi o movimento que rompeu a unidade religiosa na Europa Ocidental, dando origem às novas igrejas cristãs. Isso aí, muito bem. No pavor da hora e da prova, essa coisa aqui, igrejas cristãs, pode ser um problema, né? Não, mas o cristianismo é católico, católico-cristianismo. Aí você pode confundir isso aqui, né? Mas tá correto. E a letra C realmente tá, Samuel. Porque as religiões protestantes são igrejas cristãs. As evangélicas também são, né? As neoprímitei costais também são. Porque tem seu pilar fundamental na crença em Jesus Cristo. Tá certo? Então tá aqui. Alguém marcou diferente? Alguém que tá presente aí, lembra que marcou diferente? Queria tirar dúvidas sobre essa questão? Se quiser usar o microfone aí, pode usar o microfone. Deixar a câmera aberta aqui, que de repente humaniza mais aqui o contato, né? Tudo bem nessa questão? Posso seguir? Vamos pra questão 2, então. Questão 2. Sobre a reforma religiosa no século XVI, é correto afirmar. O que vocês marcaram aqui nessa questão 2? O que é correto nessa questão 2 aqui? Samuel tá marcando aqui letra A. Nas áreas em que ela penetrou a reforma religiosa, obteve ampla adesão em todas as camadas da sociedade. Muito bem. Mas vamos supor que eu faça, que apareça aqui uma pergunta, buscando associar essa coisa aqui de sociedade, né? Essa relação entre sociedade e religião e reforma protestante. Vamos supor que apareça uma questão perguntando sobre qual das camadas sociais melhor se deu ao movimento da reforma. O que vocês responderiam? Burguesia. Muito bem. E se houvesse uma outra pergunta assim, qual é o sociólogo, o pensador da sociologia que melhor trabalhou essa relação entre grupos sociais e religião? Já uma questão de sociologia. Já uma questão de sociologia. O que vocês colocariam aí? Não, não, não. O Rodin não é pensador da sociologia, não. A resposta aqui é Max Weber. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Tá bom? A ética protestante e o espírito do capitalismo. Tá ali azulzinho ali, ó. Ao lado da Hannah Arendt, é de preto. Isso. Beleza. Tá aqui o livro, ó. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Max Weber. Atenção pra isso em sociologia, tá, pessoal? Tá bom? Se vocês ainda não viram isso lá em sociologia, procurem dar uma estudadinha em sociologia nessa parte aí. Tá joia? Muito bem. Vamos pra questão 3. As transformações religiosas do século XVI, comumente conhecidas pelo nome de reforma protestante, representaram no campo espiritual o que foi o renascimento no plano cultural. Olha que legal, hein? Olha essa questão que legal. O que eu falei com vocês quando eu tava dando aula de renascimento? O renascimento não pode ser entendido apenas como um movimento artístico. Ele tem que ser entendido como um movimento de transformação bastante amplo. Ele tá terminando no XVI, né? O XVI é o chamado cinquencento. Cinquencento. Mil quinhentos e um mil quinhentos, né? Cinquencento de quinhentos, tá bom? Ele começa no trecento, quatrocento e cinquencento. Trecento, quatrocento, cinquencento, tá bom? Cinquencento. Então, deve ser entendido como um movimento amplo de transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, religiosas, como tá aparecendo aqui. Tá joia? Muito bem. Um ajustamento de ideias e valores às transformações socioeconômicas da Europa. Dentro de seus principais reflexos, né? Consequência, reflexo, consequência. Destaca-se. O que que destaca-se aí? O que que vocês marcaram nessa questão? Três. Alguém lembra? Questão três. Vocês não fizeram não, gente? Um gabaritozinho ao lado das questões? B de bola, B de bola. Só o Samuel hoje tá animado aí, hein? Meu word fechou aqui. Esse é o de ontem. Isso, de ontem, de ontem. Tá bom? B de bola. Aí o Samuel acertou mais uma aí, ó. O rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias. Se eu pergunto assim pra vocês, gente, no contexto das reformas protestantes, qual é o melhor exemplo que está associado ao fortalecimento das monarquias? No contexto das reformas, qual é o melhor exemplo para o fortalecimento das monarquias? Para o fortalecimento do absolutismo? Em Inglaterra, a Bruna tá respondendo aí, muito corretamente. Vamos lembrar do, perdão, Henrique VIII, Ato de Supremacia, 1534, tá bom? Ato de Supremacia, 1534. Isso aí, criação do anglicanismo, rompimento com a igreja católica, né? Foi a grande diferença entre o anglicanismo e o luteranismo e o calvinismo é que quem faz essa reforma é o rei, né? Então, o impacto político da criação do anglicanismo é muito maior do que o luteranismo e o calvinismo, porque é um rei de uma nação importante que está num processo de expansão no século XVI, que é a Inglaterra, ok? Muito bem, o justo viverá pela fé. Olha aí a ideia, a ideia do luteranismo, a ideia do protestantismo. Só a fé salva. Só a fé salva. A fé, a fé e a crença, a crença em que, na ideia de que Deus é onipresente e onisciente. Tudo vê, tudo sabe, não é? De antemão, sabe, de antemão, sabe, antes da gente. Não é isso? Muito bem. Essa frase serviu de ponto de partida para Martinho Lutero iniciar um movimento que resultou na divisão da cristandade ocidental, constituiu uma das ideias significativas do movimento reformista. Uma questão difícil. O que vocês marcaram aqui na questão 4? A crença na liberdade do homem e na sua possibilidade de alcançar o bem por si mesmo, o que fortalece o individualismo. Olha aí, olha aí, não é essa não, não é essa não, hein? Olha lá, o justo viverá pela fé. Olha só, essa ideia de fé é a ideia de que tudo está destinado por Deus, tudo está previsto por Deus. Eu tenho fé de que Deus me salvará, porque eu sou eleito, eu sou escolhido. A ideia é de escolher, escolhido, está certo? Muito bem, Bruna, letra D de dado, ó. Pré-destinação, ok? Então aqui, pré-destinação. Muito bem, observe o seguinte comentário, essa é a questão 5, não é? O rei é o chefe supremo da igreja da Inglaterra, nesta qualidade, o rei tem todo o poder de examinar, reprimir, corrigir tais erros, heresias, abusos, ofensas e irregularidades. Olha o ato de supremacia que falamos ainda há pouco, 1534, é a criação da igreja anglicana. O que é que é correto afirmar aí, gente? É uma questão tranquila, né? Com exceção de uma palavrinha aí. O que é que vocês lembram aí dessa questão? O número da questão é a 5. Questão 5. Letra D de dado aqui, né? Ó, o anglicanismo garantia ao rei o poder temporal e o poder espiritual. Lembra que nós comentamos aqui, inclusive eu lembro até do comentário do Samuel e tal, falando sobre o casamento do Henrique VIII? E eu disse pra vocês, olha, o real motivo do Henrique VIII ter rompido com a igreja não foi o casamento, né? O real motivo foi ele ter tentado aumentar o seu poder, não é isso? E aí, como que o rei aumentou o seu poder? Ele passou a ser rei do poder, aqui ó, espiritual, o poder religioso. Já que ele já era chefe do poder temporal. Professor, não sei o que é poder temporal, o que é? Anota aí no cantinho do seu caderno. O poder temporal é o poder do rei, é o poder administrativo, tá certo? É o poder tradicional administrativo do rei. E o poder espiritual é o poder religioso. Então agora, após o ato de supremacia, o Henrique VIII passa a controlar o poder espiritual e o poder temporal, que ele já controlava. Tudo bem? Vamos pra questão 6. Dentre os fatores que contribuíram para a difusão do movimento reformista protestante no início do século XVI, destaca-se o que se destaca como fator do protestantismo. Bruna, aí muito bem. A inadequação das teorias religiosas católicas para com o progresso do capitalismo comercial. Bruna, se eu peço um exemplo dessa inadequação, o que você me diria? Qual é o exemplo dessa inadequação? A usura excelente, a usura que era uma característica, uma prática do capitalismo incipiente que estava nascendo, do germinal aí do século XVI, que era o lucro. A usura era o lucro, na prática era isso, era o lucro que a igreja católica condenava. Então, uma inadequação frente aos novos tempos do século XVI, fundamentado em cima da ideia de mercado, da abertura de mercado e do comércio. Muito bem, show de bola. Questão 7, tem um texto aí, com base no texto, nos conhecimentos sobre reforma na Alemanha, é correto afirmar. O que é correto afirmar aí sobre as escrituras? Sobre as escrituras? Letra C, o Samuel lá, nem respirou, já sentou aí o dedo, letra C. A tradução da Bíblia latina para o alemão, realizada por Matinho Péu, fortaleceu a tese de que a leitura das escrituras sagradas estava ao alcance de todo homem motivado pela fé cristã. elemento esse que dá ao homem liberdade e individualidade. A partir do momento em que eu leio a Bíblia e eu mesmo a interpreto, eu estou me libertando da palavra, não da palavra de Deus, eu estou reforçando a palavra de Deus, num contato direto entre a palavra de Deus e eu, o homem, mas eu estou me libertando da igreja, da igreja como instituição que detém o poder. Então, a tradução da Bíblia para os idiomas locais diminuiu demais o poder da igreja na interpretação da Bíblia, correto? Questão 8. A igreja foi uma poderosa instituição medieval, porém os conflitos e diferenças existentes tornaram-se tão intensos no século XV e XVI que acabaram gerando uma divisão da cristandade por meio da reforma protestante. Veja que os fatores que contribuíram para a reforma protestante no século XVI destaca-se. O que vocês marcaram aí na 8? Fácil, né? Quase é uma repetição lá da questão de cima, né? Letra A. A questão aqui da usura, da cobiça, né? A burguesia aí. Bem, tranquilo essa. Deixa eu jogar essa 9 para baixo que aí a gente consegue ver a pergunta e as alternativas. No período da Idade Média ocorreram revoluções de duas margens do Oceano Atlântico, a Revolução Puritana Inglesa procedente às revoluções do século XVIII em inúmeros aspectos, realizando parte do seu conteúdo histórico. Como é que a gente pode completar esse enunciado aí no século IX? O que essas revoluções que aconteceram proporcionaram? As revoluções liberais de um lado, no século XVIII, e a Revolução Religiosa. Quais são mudanças econômicas e sociais, será? Eu acho que está mais para a letra B, né? Favorecendo o desenvolvimento econômico e modificando as relações de grupo, né? A gente não pode deixar de falar das relações econômicas, né? Porque tanto a reforma protestante, as reformas protestantes, como os movimentos liberais do XVIII, fortalecem a ideia de mercado, fortalecem a ideia de economia, capitalista, né? De atividades econômicas, né? Compre e venda, e assim por diante. Fechou? Beleza, vamos lá para a questão 10. Estamos aí no ritmo bom, vai dar para fechar as 20 nessa aula. O movimento da reforma protestante se insere no processo de transformações econômicas, políticas e sociais, corridas na Europa, e atinge o seu ponto crucial no XVI, com a queda da unidade do cristianismo, cujo marco, qual foi o marco da reforma protestante, pessoal? Lutero, né? Lutero, sem dúvida nenhuma. O pai das reformas protestantes, né? Com a organização das chamadas 95 teses, 95 teses, 95 sugestões de transformação para a reforma, claro, lá naquela época, Lutero ainda não estava pensando em se separar da Igreja Católica, na verdade, não foi ele que se separou da Igreja Católica, foi a Igreja Católica que se separou dele, porque o excomungou, tá certo? Então tá aí o Lutero como o pai do movimento reformista, ok? Muito bem. Aqui na questão 11, O relaxamento dos deveres do alto clero católico, as suas atitudes mundanas, né? Envolvimentos sexuais, casamento de padres, pedofilia, e a prática de simonias, vendas de cargos eclesiásticos, anota aí, simonia, venda de cargos da Igreja, né? Então tá aqui, tá aqui, venda de cargos da Igreja, desculpa, eu molhei o bico aqui, ó, e as indulgências, né, a venda do perdão, dos pecados, acabaram por exigir novos caminhos da fé. Assim, a Alemanha, no século XVI, tais práticas geraram uma reação, ficou conhecida como, essa é muito fácil, reforma protestante, até porque é uma questão que está no contexto da nossa aula, da nossa explicação, ok? Olha aí, mudou a questão, hein, mudou o tema, aqui a partir da XII, nós já vamos falar sobre contra-reforma católica, o que a Igreja Católica fez para conter o movimento reformista, né? Então vamos lá, o Conselho de Trento propiciou não somente o ressurgimento de uma Igreja Católica mais forte, disciplinada, né, a disciplina que coube sem dúvida nenhuma e uma criação daquela ordem religiosa. Qual é o nome da ordem religiosa? Ordem religiosa, hein? Atenção na pergunta, criada no Conselho de Trento. Não, Inquisição não é ordem religiosa. Essa ordem religiosa, ela foi criada também, não é tribunal do santo ofício, é uma ordem religiosa que foi criada para viajar pelo planeta recém descoberto pelos europeus para converter almas para o cristianismo. Não, não, não. Jesuítas, companhia de Jesus. Anotem aí, pessoal, a ordem religiosa chama-se Companhia de Jesus, com o nome jesuítas, aqueles que fazem parte da Companhia de Jesus. Tá certo? Tá bom? O objetivo deles era catequizar os nativos, catequese, catequizar os nativos. Beleza? Então, vamos lá. Então, retomando aqui, o concílio de Tentro Pessoal, não somente o ressurgimento de uma igreja católica mais forte disciplinada, disciplinada, olha aí, como também uma instituição criada na Idade Média, a Inquisição Tribunal do Santo Ofício, que em nome de Cristo condenou milhares de pessoas ao suplício. Ao suplício é a punição, a tortura, dores físicas, psicológicas, e a morte na fogueira, entre as principais ações dos inquisidores, podemos destacar, letra A, o combate aos hereges, protestantes e a perseguição a cientistas e intelectuais. Vamos entender aí esse conceito de herege, que é um conceito amplo. Quem é o herege? O herege é todo aquele que se coloca contrário aos dogmas católicos, às leis católicas. Tudo bem? Então, a igreja católica intitulou hereges todas as religiões que, de alguma maneira, se chocavam com a igreja católica, as religiões protestantes, o anglicanismo, o calvinismo, o luteranismo, o puritanismo, e por aí vai. Todos aqueles que professavam essa nova religião eram considerados hereges. Mas, a questão está indicando já aqui para a gente, não somente. Não somente. Cientistas, olha aí. Vamos dar um exemplo aí, me dá um exemplo do renascimento científico de um cientista que teve problemas com a igreja católica, porque foi considerado herege. Diga aí. Nicolau Copérnico, mas os mais principais é o Galileu Galilei. Isso. E o Giordano Bruno, que acabou dançando, né? Giordano Bruno. E Galileu Galilei. O Galilei ainda correu do pau, né? Certo foi ele, né? Não estou fazendo nenhuma crítica ao Galilei, ao Galilei, não. Tá bom? Deixa eu jogar essa 13 aqui para baixo. Lênis está arrasando. É isso aí. Posso mandar um recadinho? Queridos, rapidinho. Só estou passando para desejar a vocês um excelente feriado. Bom descanso. na semana que vem a gente volta com a corda toda, já que a partir da semana que vem a gente passa a ter duas aulas. Tá bem? Fiquei feliz por isso, porque tem muito conteúdo pela frente e muita coisa a trabalhar. Beijo grande. Olha eu aqui. Tudo de bom. Beijão. Beleza. Depois nós vamos mandar o nosso endereço para vocês enviarem o presentinho à lembrancinha dos professores. Tá, pessoal? Não esqueçam aí. Muito bem. Vamos para a questão 13, irmã. Na questão 13, nós temos lá as reformas religiosas protestantes e católicas indicaram simbolicamente a vitória da quaresma sobre o carnaval. Pois... O que vocês marcaram aí? Essa eu não fazia ideia, chutei. Mas então, mas todo mundo sabe o que é quaresma? Pelo menos eu acho que tem uma noção, né? Aquele período de 40 dias da imã quaresma, que acontece após o carnaval e antecede que evento católico a quaresma antecede. os católicos aí. Quem é católico? Isso, a Páscoa. Muito bem, gente. A Páscoa, né? A Páscoa, nascimento e ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo, né? Então, é a Páscoa, quaresma. Olha, a alternativa que melhor se enquadra aqui é a letra B de bola. Vamos ver? acentuava o caráter de reguimento moral. Aqui, ó. Olhando das críticas ao mundanismo. Carnaval é mundano, né, pessoal? Então, é uma questão realmente mais complicada e se aparecer algo desse naipe aí lá no Enem, o que você tem que ficar atento? As dicas que aparecem no enunciado, né? Quaresma. O que é quaresma? Eu sei o que é. Carnaval. Carnaval é mundano. Quaresma é um momento de reflexão, é um momento em que geralmente as pessoas fazem a abstinência da ingesta de carne, né? Quem bebe um pouquinho deixa de beber a sua cervejinha, deixa de frequentar o bar, né? Faz a penitência, não é isso? Então, aí você mais ou menos você conseguiria matar aí e chegar a uma ideia mais próxima. Tudo bem? Vamos lá, vamos avançar aqui. 14, todo o tempo ainda, relacionando a reforma protestante contra a reforma católica e a constituição dos estados nacionais. Olha aí que interessante, pessoal. Podemos afirmar, o que vocês marcaram aí nessa questão 14? D de dado. O luteranismo e o calvinismo ganharam mais adeptos em países onde a burguesia já estava mais consolidada, como os países baixos e Portugal. Olha o erro aqui, Portugal, não, não é? Em Samuca, vamos lembrar lá, cara, Portugal é metrópole de que lugar? Aqui na América. Portugal é metrópole de que região da América? Brasil, né? Portugal é metrópole do Brasil, Brasil é colônia de Portugal. Qual é o maior país católico do mundo? Brasil. Por quê? origem portuguesa, não é? Os maristas, colégio marista, colégio salesiano, certo? Colégios religiosos, aí, colégio agostiniano, colégio dom bosco, todos esses nomes de colégio que eu estou passando para vocês são colégios religiosos. O Brasil é o maior país católico do mundo por conta da influência portuguesa, tá certo? Então, não é a letra D, não. É a letra D de bola. Olha aí, D de bola. A reforma protestante expandiu isso principalmente em estados nacionais, então, em formação, ou seja, que estavam sendo criados, estavam em processo de desenvolvimento, tá? Aqueles que se constituíram tardiamente já eram consolidamente católicos, não é? Por quê? Porque a história da formação dos estados nacionais é uma história de ligação, de união com a igreja. Inclusive, a gente pode dizer que o elemento religioso é um elemento fundamental e importante para entender a formação dos estados nacionais. A igreja foi uma parceira dos reis nesse processo de formação dos estados nacionais. Tudo bem? Questão 15, vamos lá. aqui tem um texto do Ginzburg, a citação acima é parte de um interrogatório inquisitorial de 1580 em que o réu era acusado de heresia, fato que se tornou corriqueiro com o advento, nascimento, aparecimento da reforma protestante, sobre o qual é incorreto. essa questão não é uma questão característica do Enem, o Enem não pede incorreto, mas vamos lá, o que vocês marcaram aí como errado? O que está errado sobre a reforma? O que está errado sobre a reforma protestante na questão 15? questão C, pregava a venda de indulgências, ora, quem pregava a venda de indulgências era a igreja católica, não é? era a igreja católica, não as igrejas protestantes, tá bom? acabou ficando fácil, né? essa questão. 16, o reformador protestante que ensinou que o pagamento de juros é natural, então é natural, não é uma invenção homem, é da natureza, é normal, e que o capital, crédito e bancos, assim como o grande comércio, seriam desejados por Deus, criando assim uma ética coerente com o capitalismo, foi, o que vocês marcaram aí, pessoal? B de bola, Jean Calvino, calvinismo, ok? Também acho que é uma questão fácil, não é uma questão muito difícil, acho que foi uma questão tranquila aí, tá bom? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta, eu tô indo aqui mais rápido aqui por causa do tempo, que a aula termina em 4 minutinhos, mas tá tranquilo, usa aí o microfone pra perguntar, tá bom? Deixa eu jogar essa questão 17 aqui pra baixo, vamos lá na questão 17, as doutrinas luteranas difundidas no Sacro Império, poderia ser Sacro Império Romano Germânico, Sacro Império Romano Germânico, tá bom? Grave-lhe esse nome, Sacro Império Romano Germânico, falou disso, nós estamos falando da Alemanha, na verdade, mais um pouquinho que é a Alemanha, né? Uma parte da Áustria, uma parte da Hungria, ok? Sacro Império Romano Germânico, provocaram uma enorme enferversência social, principalmente a proposta de confiscar os bens da igreja, e foram confiscados, vamos lembrar lá da Inglaterra, né, que confiscou os bens da igreja, entretanto, desculpa, as revoltas da pequena nobreza e dos camponeses provocaram violenta repressão por parte da aristocracia alemã apoiada por Lutero, é verdade, né? Na época do luteranismo, depois que o Lutero já havia feito a reforma protestante, já havia rompido com a igreja católica e recebido o apoio de parte da nobreza, houve uma série de revoltas lideradas por um, inclusive um dos seguidores de Lutero, um cara chamado Thomas Muser, Muser, Thomas Muser, né, e que Lutero não aceitou, questionou, foi extremamente radical, inclusive apoiando o uso da força para conter as revoltas camponesas, né? Isso indica que o Lutero não era um grande transformador social, muito pelo contrário, o Lutero era um homem extremamente conservador, tá certo? Conservador. E um dos exemplos que pode ser explorado numa questão do Enem é ele ter apoiado o uso da força para conter os movimentos sociais camponeses na Alemanha. O que vocês marcaram aí, gente? fica fácil, né, depois dessa dica que eu dei aí, fica fácil a gente marcar a letra B de bola, não é? Olha aí a letra B, ó. A despeito da pertinência da maioria de suas teses, Lutero não pretendia colocar suas ideias a serviço dos movimentos sociais, não pretendia. Então, ele não é um transformador social, tá? Muito bem, estamos chegando aí no final, questão 18, no século XVIII surgiu na Europa um movimento caraterigioso, política econômica, religião protestante, iniciada, o que vocês marcaram? Ah, 18. Bola, muito bem, a crise na igreja católica, luxo do clero, né, venda de cargos eclesiásticos, como é que é o nome da venda de cargos eclesiásticos? Será que vocês vão lembrar? Eu falei ainda há pouco, resolvendo uma questão lá em cima. simonias, muito bem, vendas de cargos eclesiásticos, simonias, show de bola. Penúltima questão, a partir do início da Idade Moderna, o protestantismo se expandiu por toda a Europa, vários países como a Inglaterra e a Suíça se desligaram da igreja católica, que perdeu boa parte de seus bens. Numa tentativa de conter a expansão do protestantismo, alguns papas tentaram promover uma reformulação moral, política e econômica da igreja católica, é nesse contexto que é realizado o concílio de Trento, a contra-reforma está aparecendo aí, a fundação da Companhia de Jesus, falamos ainda há pouco sobre ela, e o Tribunal da Santa Inquisição. Gente, o texto acima se refere ao processo conhecido como faço essa contra-reforma católica, ou apenas contra-reforma letra C. Última questão, contra-reforma e a contra-reforma assinale a alternativa correta. Letra A, aqui, a reforma se iniciou, olha aí, pela propagação, propagação, né, ou pregação de Martinho Lutero, que estava preocupado com a desmoralização do cristianismo, decorrente das mazelas concorrilhas dentro da igreja católica. Então, aqui não era um objetivo de romper com a igreja, era um objetivo realmente de reformar a igreja. Tudo bem? Queridos, por hoje era isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, gostariam de me perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Vou finalizando, então, a aula por aqui, desejando a vocês um bom feriado, um bom final de semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.